Estamos em Dubai, e hoje vamos conhecer o maior shopping com aquário do mundo, o Dubai Mall. Um dos maiores destinos do mundo para compras, entretenimento e lazer. Localizado próximo ao edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O shopping custou 20 bilhões de dólares, cobrindo uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, equivalente a 200 campos de futebol. Possui mais de 1.200 lojas, hotel, 22 salas de cinema multiplex de estádio, uma praça de alimentação com 160 operações fast food e 120 restaurantes. Uma pista de patinação, e um dos maiores aquários do mundo, com mais de 33 mil animais marinhos em exposição. Aqui é a parte de eletrônicos. Jesus! Música Música Tchau, tchau. O Dubai Aquário é um dos maiores aquários suspensos do mundo, com capacidade para 10 milhões de litros d'água e exibe uma das mais diversas coleções de animais marinhos em todo o mundo, com mais de 300 espécies. O Dubai Ice Rink é uma das principais atrações de lazer do Dubai Mall. Com tamanho olímpico, se tornou um ponto de encontro. Ele também oferece um programa completo de treinamento, desde aprendizado básico até patinação artística avançada. O local também serve para eventos mais descolados da cidade, como noites de DJ, proporcionando alegria aos jovens de espírito. O esqui Dubai, que fica no Mall of the Emirates, é um resort de esqui coberto com 22.500 metros quadrados de área coberta, mantendo uma temperatura de menos 1 a 2 graus Celsius. Apresenta uma montanha coberta de 85 metros de altura, que é equivalente a um edifício de 25 andares, com 5 encostas de declives e dificuldades variadas, incluindo uma pista de 400 metros de comprimento. Os equipamentos já são inclusos no bilhete. A Fonte de Dubai oferece uma experiência com show de água, música e luz. Os poderosos jatos d'água estão sobre uma área do tamanho de dois campos de futebol. A fonte emite até 22 mil galões de água a uma altura de 140 metros no ar, a qualquer momento do espetáculo. A Fonte de Dubai A Fonte de Dubai Esse prédio é fantástico, uma coisa encantadora. São 828 metros, quase 1 quilômetro de comprimento. Lá em cima tem um restaurante que é considerado um dos melhores do mundo, tanto em preço quanto em qualidade. E é realmente inesquecível estar aqui. A Fonte de Dubai 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 O resto vem dança, acho que é muito legal. Gente, o prédio vai junto, é incrível! Amei!